Croquete já é uma delícia, agora imagina croquete com a massa de batata, cara fica sensacional Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Nathalie E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um croquete de batata, receita típica italiana também A gente utiliza ali a mesma massa que a gente faz pro nhoque e aí você pode rechear ou não Eu vou rechear aqui e você pode rechear com o que você quiser Eu vou utilizar mussarela e presunto, mas você pode fazer o que você quiser aí Você pode colocar calabresa, frango com gatubiri, carne seca, gorgonzola, enfim, as opções estão infinitas Então já deixa aquele seu like aí no vídeo pra dar aquela força pra gente Compartilha esse vídeo com quem também ama culinária italiana E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui também Porque esse canal tá cheio de receita deliciosa da culinária italiana Então bora pra receita que é super simples de fazer e tenho certeza que você vai curtir também Eu vou começar preparando a massa do nosso croquete Então eu vou colocar aqui pra cozinhar a batata Eu tô utilizando a batata asterix, que é essa batata roxinha aqui Porque ela é mais seca, então fica muito mais fácil de você modelar, de você dar o ponto da massa Então eu vou cozinhar ela com casca, porque assim ela absorve menos água E como eu não uso farinha pra dar o ponto da massa aqui É importante que a batata esteja bem seca pra dar pra gente modelar A minha batata já cozinhou, então eu vou esmagar ela aqui Eu vou utilizar um esmagador de batata E caso você não tenha, você esmaga com o garfo mesmo, né Só não vai bater ela na batedeira, porque aí vai perder o ponto e não vai ficar bom Vou cortar a batata aqui ao meio, pra facilitar na hora de passar no espremedor Eu não vou descascar minha batata, porque quando eu coloco no espremedor Vai sair a batata e a casca vai ficar toda dentro do espremedor Então é bem fácil, facilita a vida Batata espremida Agora é só a gente misturar os outros ingredientes aqui Agora eu vou adicionar aqui o queijo parmesão E é um item super importante aí pra sua receita Porque o queijo parmesão traz todo aquele sabor delicioso pra massa E o nosso croquete vai ficar bem mais gostoso Vou adicionar também uma gema Vou temperar com noz moscada E aí é à vontade, quanto basta O que você, quanto você quiser, você coloca Eu vou colocar bastante, porque eu adoro noz moscada Vou temperar também com sal E pimenta do reino Então eu moei minha pimenta aqui Vou adicionar ela Sempre, quando você for usar a pimenta do reino Use a pimenta fresca, moída na hora Porque faz toda a diferença E agora é só misturar E isso aqui já é a nossa massa Super simples, né galera? Então mistura bem E depois a gente vai rechear e empanar essa massa aqui Agora vou misturar bem essa massa E já era Vou deixar ela aqui dando uma esfriada Porque ainda tá bem quente E aí depois a gente continua Bom, minha massa já esfriou Então vou tirar ela aqui desse recipiente E vamos começar a formatar E aí é bem simples Vou pegar aqui um pedaço de massa Vou abrir aqui na mão Vou colocar o recheio Eu tô utilizando aqui a mussarela e o presunto Como eu falei pra vocês Já picadinho E agora eu vou fechando assim Fechou Agora é dar aquela formatadinha Deixar no formato de um croquete, né? Mas aí você pode fazer o formato que você quiser Se for difícil pra você fazer o formato do croquete Faz bolinhas também Fica bem gostoso Fica mais delicadinho, menorzinho Fica aí o que você preferir O formato que você preferir dá pra fazer Vamos continuar aqui Acabou Bem simples, né gente? Tem uns aqui que foi mais difícil de fechar Então acabou que o recheio deu uma espalhadinha Mas isso acontece Porque na hora que você tá ali formatando a batata Às vezes ela dá uma... Ela não tem tanta estrutura, né? Então ela desfaz assim Mas aí você amassa de novo E começa tudo de novo E agora eu vou empanar essa massa Então eu vou passar ela na farinha de trigo Só pra tirar a umidade Vou passar nos ovos batidos E depois na farinha de mandioca Eu tô utilizando a farinha de mandioca Porque eu adoro usar ela pra fazer fritura Eu tô usando a farinha de mandioca grossa Porque ela deixa bem crocante Bem sequinha a fritura Fica perfeito Mas você também pode usar a farinha de rosca Ou a farinha que você preferir aí E é legal você sempre temperar as farinhas e os ovos Antes de você empanar Porque assim você vai deixar tudo bem saboroso Então coloca aí uma pimentinha do reino Um sal E se você quiser colocar outra coisa Também pode colocar uma páprica Enfim, um tempero que você achar mais gostoso Já empanhei os dois croquetes E eles deram cinco croquetes Então essa massa rende bastante Porque aqui eu utilizei duas batatas só Então é uma receita que vale a pena você fazer aí E agora o que eu vou fazer é fritar por imersão Então já tô com o meu óleo quente aqui E vou adicionar os meus croquetes Vou colocar dois por vez Que é pra o óleo não esfriar demais E aí acabar encharcando a minha fritura Você também pode fazer no forno se você preferir Ou na airfryer também Que a galera que tá fazendo Eu nunca cozinhei na airfryer Então não posso dizer como é que fica Mas no forno dá pra fazer também Claro que não vai ficar tão dourado Tão crocante Mas cara, vale a pena também Se você não quiser comer fritura É uma ótima opção Então, olha só Já tá pronto Vou tirar Vou colocar pra escorrer aqui antes Sempre legal você colocar pra escorrer Numa peneira Antes de você colocar no papel toalha Porque assim A gordura toda vai pingando, né? E aí fica melhor a fritura Bom, esses aqui já secaram Vou tirar Olha só Fica firme Não fica quebrando Vamos colocar aqui no papel filme Não Vamos colocar aqui no papel toalha É só dourar e já tá pronto Porque a massa já tá cozida Então não tem muito o que cozinhar aqui É realmente dar essa dourada Deixar bem crocante E já era Como tem parmesão na massa Quando você frita Dá aquela douradinha Em alguns pontinhos Onde tem o parmesão Então fica muito especial Pessoal Sensacional, cara Delicioso Crocante, né? Cara, com toda a fritura Macio por dentro No saborzinho do queijo Do presunto derretido Meu, tá uma delícia Então é isso, pessoal Façam em casa Que vocês vão curtir Música 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 Tchau.